Olá aluno, seja bem-vindo. Eu sou Roberta Almeida, professora do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância do IFES, o CFOR. Para uma melhor comunicação com os alunos com deficiência visual, vou me audiodescrever. Apareço da cintura para cima, tenho pele clara, cabelos lisos e curtos de cor castanha, olhos castanhos. Uso uma blusa azul marinho. Atrás de mim há um painel branco com diversos itens verdes, como lupa, computador, sinal de libras, smartphone. Hoje vamos aprender algumas noções básicas acerca do direito. O direito, no nosso ordenamento jurídico, é sinônimo de regra, de lei, de norma. É aquilo que se pretende que seja atendido na sociedade. É o dever ser imposto pelo Estado e dirigido a todos como uma norma geral. E várias são as fontes do direito, ou seja, de onde o direito se origina. Entre elas podemos citar as leis, os costumes, a doutrina, a jurisprudência. O que são leis? Leis são as proposituras normativas expressas no ordenamento e que têm atendimento obrigatório por todos. O costume é uma conduta reiterada, repetida por um grupo social, na convicção de ser essa conduta obrigatória. A doutrina é o estudo e a interpretação das leis por parte dos estudiosos, juízes, advogados. A jurisprudência é o entendimento dos juízes e dos tribunais acerca das normas. São as sentenças, os acórdãos. Enfim, as leis podem ser diferentes em vinculação, conforme o processo legislativo a que ela é submetida. Há leis que são superiores em nível hierárquico e que demandam observação das demais leis. No Brasil, temos algumas normas importantes, como as normas constitucionais que estão na Constituição Federal, as emendas à Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos, as resoluções, as instruções normativas, as portarias. Elas seguem uma ordem hierárquica de atendimento e, em regra, elas se regulamentam entre si. A lei, no seu sentido lato, comum, tem força obrigatória. O seu desatendimento repercute em coação, sanção. Toda vez que não se cumpre uma lei, pretende-se uma sanção. No que concerne a EAD no Brasil, temos algumas normas que ganham relevo. Em 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, reconheceu oficialmente a modalidade à distância como ensino. A LDB trouxe a possibilidade de utilização dessa modalidade de ensino para todos os níveis de educação, desde o ensino básico até a pós-graduação. Então, a partir daí, uma lei ordinária foi regulamentada, vários decretos, portarias normativas, resoluções e portarias do Ministério da Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, a CAPES, foram emanadas. É importante que você saiba que, na medida que a educação à distância se desenvolve, a legislação também se desenvolve. Portanto, existem diplomas legais no ordenamento jurídico brasileiro que foram revogados ao longo do tempo, no todo ou em parte, para alcançar as possibilidades dessa modalidade de ensino. Agora que você já tem uma boa noção de direito e como ele regra a sociedade, você já pode ler o livro de legislação da EAD e conhecer estes documentos legais. Bons estudos, sucesso na sua empreitada. Tchau!